É muito comum as pessoas escolherem um animal de estimação para cuidar, pois além de ser uma excelente companhia, nos dão amor, carinho e lealdade. No entanto, devemos reconhecer que nem todos têm a capacidade de cuidar de um e a irresponsabilidade pode fazê-los agir de forma muito prejudicial para esses animais, como no caso dessa garota, que acreditava que beneficiaria o animal de estimação mudando sua dieta e as consequências agora são terríveis. Sônia Sai é uma blogueira espanhola com uma característica especial, ela é vegana. A jovem tem uma raposa do deserto como animal de estimação, seu nome é Jumanji e para a indignação de todos, também segue uma dieta vegana. Aparentemente, Sônia acredita que todos os seres vivos são iguais. A dieta da pequena raposa chamou a atenção de muitas pessoas nas últimas semanas, após uma jovem chamada Alice Natanha fazer uma publicação que causou grande controvérsia, onde mostrava algumas fotos de como o animal era quando foi comprado pela blogueira e como está atualmente. Na mesma publicação, Alice também explicou que esse tipo de animal precisa consumir grandes quantidades de proteína para sobreviver e que é conseguida através da caça de outros animais na natureza, local onde esta raposa deveria viver. A diferença é extremamente alarmante. Alice denunciou a situação porque considera que Sônia esteja fazendo algo terrível com um pequeno animal. Esses animais não são onívoros. Quando você alimenta uma raposa com base de uma dieta onívora, ela tem uma boa chance de ficar doente. 90% da sua dieta é baseada em carne e insetos. Os outros 10% são raízes e frutas que elas só consomem como suplementos e não como parte principal da dieta. Ao que tudo indica, Sônia não pensou e nem pesquisou sobre as consequências de forçar um animal naturalmente carnívoro a viver com uma dieta vegana. Alice ainda comentou que a alimentação causou sérios problemas de saúde ao animal, como cegueira parcial, perda de pelo e, claro, perda de peso. Ele também sofreu problemas de pele. Mas, aparentemente, Sônia não está nem um pouco preocupada, pois continua compartilhando em seu Instagram fotografias de seu animal de estimação, onde você pode ver a sua terrível aparência e vida infeliz. Agora só nos resta esperar que a jovem reconsidere essa dieta absurda que impôs ao animal, porque se continuar assim, a raposa certamente terá um fim trágico. As informações são de Upsocle, via Porquê no Semiocúrreo, imagens Instagram de Sônia Sai, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto